Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Não quero me identificar, mas podem me chamar de Adenor. Há alguns anos atrás, passei por uma situação bastante difícil. Meu filho adoeceu, e nem eu nem minha esposa tínhamos apoio de ninguém, e ambos estávamos desempregados. Então, tomado pelo desespero, eu emprestei dinheiro de um agiota, e foi graças a esse dinheiro que pude salvar a vida do meu filho. Mas sabe como é, emprestar dinheiro às margens da lei tem consequências. À medida que os dias foram se passando, eu era cobrado constantemente para pagar o que devia. Os juros eram abusivos, e eu não conseguia pagar nenhum valor. As coisas foram piorando, e com isso, até a minha família foi envolvida. Todos recebiam ameaças diárias, e chegou a um ponto em que eu pensei que ia enlouquecer, sem saber como resolver esse problema. Incansavelmente, eu busquei qualquer trabalho, até que finalmente encontrei algo. Diga-se de passagem, essa proposta também era às margens da lei. Sim, fui burro e desesperado. Mas a remuneração era boa, e ali eu tinha uma chance de me livrar das dívidas de uma vez por todas. Eu seria contratado para tirar madeira de forma ilegal. As instruções que recebi é que ficaria seis meses dentro do mato, e teria somente mais um colega para ajudar na tarefa. Seriam poucas pessoas para justamente não chamar a atenção das autoridades. Olha, eu não tenho orgulho do que fiz, mas eu precisava salvar minha família e sair daquela situação. O combinado ficou que eu teria um pagamento mensal, mas como eu ficaria isolado dentro do mato, conversei com meu patrão que ele poderia depositar o meu pagamento direto na conta da minha esposa. Meu patrão concordou com meu pedido, e enfim, eu estava contratado, digamos assim. Quando cheguei em casa, conversei com minha esposa, e contei tudo a ela. Conversamos, e decidimos que ela iria começar a pagar o que devíamos, e ter dinheiro para ela e o nosso filho. Para garantir a segurança de minha família, antes de viajar, informei o agiota a quem devia iria viajar, e que dentro de um mês ele teria em mãos a primeira parte de seu pagamento, e que me desse só um pouco mais de tempo, e não fizesse nada com a minha família. No dia seguinte, eu já viajei, e até o local, para tirar madeira, ainda teria pela frente umas três dias de viagem. Tudo foi tranquilo, e quando cheguei no local, logo fui apresentado ao meu novo colega, e vamos chamá-lo aqui de Fausto. Era visível, e Fausto era um homem muito na dele, falava baixo, e sempre vivia de cabeça abaixada, mas ele tinha bastante paciência, e me explicou tudo da melhor forma possível. Ele me disse, que tinha um barraco que poderíamos nos acomodar, e mesmo não sendo grande, era o suficiente para a gente dormir, e se abrigar. Ele perguntou, se eu tinha levado alguma arma, e eu respondi que não, e ele falou que tinham 38 consigo, já que às vezes, precisava afugentar algum animal selvagem, e caso eu precisasse, poderia usar também. Nosso patrão disse, que uma vez por mês, viria uma pequena equipe, pegar a madeira e trazer suprimentos para a gente, e que fora isso, a partir daquele momento, seríamos só nós dois, naquela enorme mata. Fausto era um homem de poucas palavras, como já disse antes, e para mim, toda aquela situação estava sendo um período de adaptação, mas da forma dele, ele me ajudava como podia, e nossa rotina começava muito cedo, e sempre encerrávamos tudo por volta das 18 horas. Depois de duas semanas trabalhando ali, eu presenciei uma cena que me deixou bastante irritado. Sabe, eu flagrei o Fausto cheirando as minhas roupas, e a minha reação não foi das melhores, e quando questionei o porquê daquele comportamento estranho, recebi uma resposta bem fora do normal. Com muita seriedade, Fausto me olhou e disse, que estava cheirando minhas roupas para me proteger, e ouvindo tanta asneira, eu nem deixava o coitado falar, até que depois de alguns minutos, meu colega novamente iniciou seu discurso. Ele disse, que aquela atitude era para me proteger, e ele era um ser amaldiçoado. E que ele estava se acostumando ao meu cheiro, e quando a hora chegasse, ele não iria me atacar, e nem me fazer mal. Ele me disse, que por mais que fosse difícil de acreditar, ele era um lobisomem, e ao menos uma vez por mês, ele teria que cumprir a sua sina. Toda aquela conversa foi muito estranha, e eu cheguei a pensar que ele inventou algo absurdo para se defender. Já que tinha sido pego no flagra, eu respirei fundo e desisti. Sair dali não era uma opção, e só ignorei aquele papo de maluco, e pedi para ele não fazer essas coisas estranhas. Pois bem, um mês já tinha passado, e nesse dia, Fausto estava bastante inquieto, seu semblante de sempre ser calmo estava diferente. Ele exalava a raiva, e quando eu me respondia alguma palavra, sempre era ríspido. Quando perguntei se podia ajudar ele com alguma coisa, ele só disse que não aguentava mais, e que daquela noite não passaria, e ele teria que se transformar em um lobisomem. Ele falou de uma maneira tão séria, que me deu calar frios, e por um momento quase eu acreditei nele. Naquele dia, Fausto parou de trabalhar às 17 horas, e disse que se eu escutasse algum barulho estranho, fora do barraco, não era para reagir, e muito menos pegar o 38 para atirar nele. Porque de certeza que essa tentativa de machucar ele, não daria em nada. Ele me deu a ordem, para não sair por nada, e muito menos ficar brechando, para ver algo lá fora. Após essa conversa, ele saiu para o meio do mato, sem pegar nada, e naquele momento eu estava quase sendo convencido, que algo de estranho estava acontecendo. É, meus amigos, o pior erro do ser humano, é desfazer do que não conhece. Naquela mesma noite, começou uma forte chuva, e tinham bastante relâmpagos e trovões. E os relâmpagos eram tão fortes, que até clareava dentro do barraco. Eu me deitei para descansar, mas após algumas horas, comecei a escutar barulhos estranhos, e se vocês pensam que era macaco ou alguma ave, antes fosse. Ao longe, eu escutava urros fortes, urros esses que arrepiavam até a minha espinha. A partir daquele momento, eu pensei que talvez o Fausto não estivesse mentindo sobre realmente ser um lobisomem. Os barulhos estavam cada vez mais próximos. Eu nem conseguia me mover de tanto medo, até que escutei um fungado vindo de debaixo da porta. Nessa hora, eu pensei que ia morrer ali mesmo. Além dos fungados, agora também haviam grunhidos, e eu ainda pensei em pegar o 38 para me defender, mas me lembrei de quando o Fausto me disse que aquela arma nem faria cócegas nele. Eu ouvia passos pesados do lado de fora, e esses mesmos passos rodeavam aquele barraco. Ao mesmo tempo em que o medo me dominava, a curiosidade também, e eu resolvi brechar e ver se teria alguma visão lá de fora. Quando fiquei brechando por um tempo, avistei um vulto passando, mas era grande e bastante rápido. Como o som dos passos eram pesados, dava de ter uma ideia de onde o barulho vinha. E lembram que eu tinha dito anteriormente que os relâmpagos estavam fortes e que iluminavam bastante? Pois é, foi num desses relâmpagos, enquanto eu brechava, que me possibilitaram ver o lobisomem. O tamanho era muito maior que a altura do Fausto. Tinha pelos por algumas partes do corpo, como costas, braços, abdômen e pernas. Na região do pescoço, era como se o seu cabelo se unisse com os pelos, tipo uma juba, e a cara era distorcida. E acredito que o que mais se destacava além de seu tamanho eram seus olhos, grandes e amarelos. ao me deparar com aquela imagem, eu só consegui me encolher num canto, tampando a boca com as minhas próprias mãos para não gritar, e rezando para que nada de mal acontecesse comigo. Em algum momento, eu adormeci sem perceber e, quando despertei, estava ouvindo a voz do Fausto, pedindo para que eu abrisse a porta. Como escutei sua voz, me enchi de coragem e fui até ele. Fausto estava péssimo, bastante sujo e, logo depois, desmaiou. Ele tinha escoriações em todo o seu corpo e, ali naquele momento, enfim, eu acreditei em tudo que o meu colega havia dito e era a mais pura verdade. Sabe, você fica bastante assustado ao saber que tem um colega que é um lobisomem. Após aquela noite, Fausto dormiu por o dia inteiro. Era visível que ele estava bastante cansado e eu deixei ele quieto e trabalhei sozinho. Quando a noite caiu, enfim, Fausto acordou e pediu desculpas por tudo, mas que aquilo era muito mais forte que ele. Existe um ditado, né? Se está no inferno, abraça o cão. Eu enchi o Fausto de perguntas e uma delas era se ele se lembrava do que acontecia. Ele respondeu que, às vezes, tinha consciência enquanto estava transformado, mas que nem sempre era assim e que, às vezes, como na noite anterior, era somente o instinto animalesco que lhe dominava. Dentro daquele período de seis meses, às vezes, o Fausto se transformava mais de uma vez no mês. Quando ele se transformava e nem chegava perto do barraco, eu já sabia que ele tinha consciência do que estava fazendo. Mas quando ele se transformava e se aproximava do barraco e ficava ali rondando, eu só ficava quieto, torcendo para ele não me atacar. Enfim, os seis meses se passaram e eu voltei para casa. Eu consegui pagar a minha dívida com tal agiota e minha família ficou segura e livre de ameaças. E onde está o Fausto, eu não sei. Após aquele trabalho, nunca mais tive contato nem soube notícias dele. Mas eu pude sentir, mesmo que por pouco tempo, como a vida de um lobisomem pode ser solitária e sofrida. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda para a gente. nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!